Personagem de Rômulo Estrela em Travessia, Otto vai ficar mais uma semana sem saber por que apanhou de Ari. O hacker só vai descobrir a farsa criada por Brisa de que Tonho é seu filho porque será questionado por Bia. Vem comigo que eu te conto os detalhes dessa história cabeluda de Travessia. Na trama, o arquiteto saiu feito um cão raivoso após a maranhense falar na frente de um monte de gente que o herdeiro dela é fruto de uma traição do passado. Pressionada para falar quem é o pai de Tonho, ela disparou o nome do hacker. O pai de Tonho é Otto. Sendo que eles só se conheceram há poucos meses, no episódio do linchamento que teve no começo do folhetim. Otto levou um soco de Ari e revidou, mas ficou achando que o arquiteto estava maluco da cabeça. O maranhense também não falou o motivo de sua explosão de raiva. No carnaval após ver Bia cochichando algo ao seu respeito com Sarah, a ex-lavadeira vai puxar o assunto com a universitária e até contará que tem um filho. A nova namorada de Otto não achará que a criança é do hacker justamente porque ele lhe disse que seu relacionamento anterior foi intenso, mas durou somente alguns meses. Logo depois, porém, a estudante de biologia ficará sabendo que Ari e Tonho estarão fazendo exame de DNA justamente porque veio à tona que o menino é filho de Otto. Apaixonada e com medo de se machucar, ela largará tudo e irá atrás dele e tirar a história limpo. Ela vai chegar afobada e jogará a bomba no colo de Otto que ficará sem entender o questionamento da namorada. Nervosa? Bia perguntará novamente ao amado porque ele não contou que tinha um filho e citará o nome de Brisa. A jovem afirmará que a ex-dançarina confirmou que ele é pai biológico de Tonho. Abre aspas. Se Daly acabou de contar e estão fazendo até exame de DNA no menino por causa disso, vai resumir a garota angustiada. Otto ficará completamente apavorado com a história e descobrirá que todo mundo e até Dante já sabe da situação e que acredita até que ele teve um caso com Brisa no passado. Que loucura, hein? Pra saber todas as artimanhas de Brisa e como é que essa história vai se desenrolar em travessia, é fácil. É só ficar ligado aqui no Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro numa próxima fofoca de novela por aqui. Tchau, tchau!